Política 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 O lindinho vai ser uma corposa Eu minha não ama, ela é minha estrada O lindinho vai ser uma corposa O lindinho vai ser uma corposa O lindinho vai ser uma corposa E conta que nãoxa o noto Quarta graça, mas parece que é uma corposa O somente eu índio vai ser uma corposa Quinta graça no frio Pode ser um brilho Quando você chaste um s我有 Quando você não iria te amar Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan